Fala aí pessoal, meus amigos, o vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos que não virariam vídeo, são serviços curriqueiros que passam por aqui, tinha tudo para ser apenas mais um serviço, mas no meio do processo, ou melhor, no início do processo, eu já identifiquei que vai ter algo a mais a ser feito e por que não gravar um videozinho e mostrar para vocês como que eu vou resolver esse problema. Vamos lá então, sem blá blá blá. Isso aqui é uma Ibanez, daquela linha RG Series. E essa guitarra chegou aqui para a gente fazer uma manutenção geral, blindagem, conferir se está tudo certinho, fazer regulagem e também solucionar aquela questão da ponte. Provavelmente quem tem esse tipo de guitarra já passou por esse problema. A base onde prende o pivô da ponte, quebrou e a ponte começou a entortar. A princípio, algo muito simples, algo muito tranquilo de resolver, porém, ao desmontar a guitarra, começar a desmontar a guitarra e retirar aqui a base dos pivôs, eu percebi que mais do que quebrado a base aqui da ponte, ela está meio que esmigalhada, como vocês conseguem ver. Várias rachaduras por aqui, aqui também já está rachando. Essa parte interna, a parte que fica para o lado de dentro da guitarra, também está rachado. Essa madeirinha aqui, essa parte do acabamento, está praticamente solta. E aqui por trás, a gente pode perceber também, que está com os trincados ali. E eu consegui perceber também, a gente observa aqui, tem outra rachadura. Ou seja, muito provavelmente, aí não dá para eu afirmar, né? Muito provavelmente, a madeira dilatou, contraiu. E com isso, principalmente essa região aqui, que é justamente a região onde ficam os pivôs da ponte, você tem toda a pressão das cordas puxando a ponte para frente, a pressão das molas puxando para trás. Toda essa pressão é ancorada nesses dois pontos. Aqui deveria ser uma das partes mais resistentes do instrumento. E é exatamente o contrário. A gente observa que aqui é um dos pontos onde tem menos madeira, tem menos ponto de ancoragem. E é justamente, a gente tem os veios da madeira nesse sentido, no sentido vertical do instrumento. Com isso, essa região aqui fica muito frágil. Qualquer esforço a mais para frente, vai fazer com que essa parte aqui tombe para frente. E com isso, a gente vai ter problema. A ideia desse vídeo aqui não é criticar Ibanez, até porque um monte de marcas, um monte de instrumentos, um ponte Floyd Rose passa por aqui com esse tipo de problema. Então, eu já perdi até as contas de quantas marcas diferentes já passaram por aqui com esse problema. Qual vai ser a estratégia que a gente vai traçar aqui? Como toda essa base aqui da madeira está danificada, a gente vai ter que substituir. Porém, eu preciso pensar que o instrumento, a pintura do instrumento está impecável. Para eu fazer, resolver um problema e arrumar um outro problema de pintura, não vai ser interessante. Então, o ideal é que a gente faça a correção disso aqui, sem danificar a pintura, sem mexer no acabamento, e a gente consiga um resultado legal. A princípio, qual é a estratégia no que eu estou pensando? A ideia vai ser manter essa parte aqui, e até porque o escudo, quando ele entra aqui por cima, ele cai por sobre esse acabamento aqui. Ele quase não aparece, mas a gente tem o filetezinho dele aparecendo. A ideia aqui vai ser o seguinte, mantermos essa madeira, porém, retirar toda essa parte interna aqui, e entrarmos com uma madeira um pouco mais dura. Essa madeira vai ter que ser muito bem ancorada nas laterais, na parte da frente, e nas laterais aqui do fundo. Para isso, eu estou pensando em utilizar o roxinho, que é uma madeira bem dura. E ao longo do vídeo, a gente vai conversando aí, vamos ver se a teoria está na minha cabeça, quando eu colocar na prática, se isso realmente vai funcionar. Então, acompanhem comigo aí essa saga. Eu vou posicionar a câmera ali em cima, e a gente vai começar a executar esse trampo. Vem comigo aí! Vem comigo! 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 com o roxinho. Só que, examinando os pedaços de madeira que eu tenho aqui, eu cheguei à conclusão que a espessura do roxinho que eu tenho aqui, não ia ficar legal. Ia ficar faltando um pedacinho, eu teria que fazer uma colagem e não ia ser tão interessante. Só que eu lembrei que eu tinha um bom pedaço de uma saranduba. Isso aqui era de um telhado de uma casa que tinha aqui perto de casa, perto de onde eu moro, que foi demolida e passando lá perto da caçamba, quando eles estavam retirando, tinha um pedaço de uma saranduba, de uma viga de uma saranduba. E numa dessas idas e vindas à madeireira, eu pedi para dar uma aplainada nela, para pelo menos tirar aquela sujeira, enfim, aproveitar só o miolo da maçaranduba. Eu acredito que por baixo, essa madeira aqui deve ter pelo menos algo em torno de 30 a 40 anos que ela já estava em uso nesse telhado. ou seja, com certeza, essa madeira tem muito mais do que isso, né? Desde quando ela foi cortada, até ela chegar aqui às minhas mãos para ser usada nessa guitarra. Então é uma madeira que eu me senti bem confortável em usá-la ao saber que ela está bem seca. A colagem foi muito bem feita. O mais importante é que toda a lateral e a parte de baixo do bloco de madeira que eu utilizei ficou bastante em contato. Fez um contato, teve uma boa aderência com o restante do instrumento e eu sei, eu estou lendo a sua mente nesse exato momento. Você está se perguntando, tá, mas o fato de ter feito esse serviço na guitarra influenciou no som, isso vai influenciar no som? Vai mudar o som da guitarra? Dá alguma diferença no som? Acho que a pergunta que não quer calar é essa, né? E sim, meus amigos, sim. tem uma grande diferença de quando essa guitarra chegou aqui para esse exato momento agora que foi feito esse serviço. Tem uma diferença muito perceptível. Quando essa guitarra chegou aqui, não dava para tocar nela porque a ponte estava solta, ou seja, a guitarra não tinha som. Agora, como foi feito esse serviço, a ponte está instalada, firme, você consegue usar a alavanca, agora a guitarra tem som. Então, é notório que há uma diferença de sonoridade de quando ela chegou para agora. Beleza? Ironia à parte, eu sei que vocês estão perguntando, tá, mas tem uma diferença do som original dessa guitarra antes de acontecer esse problema para agora, depois que foi colocada essa peça de madeira? E a resposta é muito simples, não sei. Por que eu não sei? Eu não conheço o som dessa guitarra. Ela chegou aqui com a ponte quebrada, ou seja, sem som. E mesmo que eu tivesse tocado nessa guitarra antes de fazer esse serviço, como que eu ia lembrar o timbre dessa guitarra, a sonoridade exata dela? E a partir daí, saber se ao colocar essa madeira, mudou, acrescentou grave, tirou agudo, encorpou os médios, não tem o que a gente... Eu, particularmente, não me sinto à vontade para comentar em cima disso. O dono desse instrumento, o Juliano, quando ele vier buscar, quando ele tocar na guitarra, passar alguns dias tocando nela, ele é a pessoa mais indicada para poder dar essa resposta, se houve alguma mudança considerável no timbre ou não. Se eu posso dar um palpite, e aí realmente é um palpite, eu diria que, se houver alguma mudança, é algo praticamente imperceptível. Pô, Alexandre, mas você tem colagem aí, você colou. Ok. Essa guitarra, ela não é um bloco de madeira inteiriço. Só que, nesse pedacinho, eu contei pelo menos umas duas ou três emendas, ou seja, ao longo desse corpo aqui, tem várias emendas que a gente não consegue ver. Então, se eu pego essa guitarra e entrego ela na mão de alguém e mando a pessoa tocar, dificilmente a pessoa vai perceber que houve uma mudança nesse bloco, onde prendem os pivôs da ponte. só que depois que você conta essa história, a pessoa que vê esse vídeo, muito provavelmente já vai pegar essa guitarra, dependendo da pessoa, obviamente, já vai pegar esse instrumento para tocar com uma ideia já pré-definida na cabeça de que essa guitarra vai soar diferente de qualquer uma outra. E aí já é um assunto que já não... eu já fico fora desse assunto, né? Porque aí já começa a entrar a questão de percepção e aí cada um vai ter a sua. O que eu posso dizer é que o problema dela foi resolvido e sim, foi resolvido. Eu vou mostrar para vocês aqui a alavanca dela. A gente pode alavancar sem medo, tanto para frente quanto para trás. Está tudo bem firme. Outro detalhe interessante de observar, a gente olhando nessa posição aqui, a gente consegue observar que os pivôs da ponte, eles estão exatamente 90 graus em relação ao corpo, ou seja, eles não estão inclinados para frente. Um dos primeiros sintomas que essa base da ponte que ela vai quebrar é quando você pega o instrumento e observa os pivôs, eles já estão começando a inclinar. Ou seja, para ele inclinar para frente, a parte dele que está fincada na madeira, ele tem que estar empurrando para trás. Certamente a madeira está cedendo ou está quebrando ou até mesmo já quebrou e a pessoa não percebe. Já peguei instrumentos aqui que a ponte estava simplesmente apoiada no escudo. Isso mesmo, a ponte estava apoiada no escudo. Tudo estava forçando para frente aqui e o que estava segurando era o escudo. A ponta até do escudo está meio que inclinada já amassada aqui para frente. Então assim, cada caso é um caso. Essa guitarra, como eu falei para vocês, ela passou aqui a princípio apenas para a gente fazer um setup e a colagem da ponte, só que eu não achei que fosse algo tão drástico, até porque só deu para perceber isso depois que fizemos a desmontagem da guitarra. Beleza, meus amigos, no mais é isso. Agradeço mais uma vez ao Juliano, que é o dono do instrumento, por estar me autorizando a filmar esse serviço, por ter confiado a execução desse serviço. Quando eu disse para ele que eu iria comer toda essa parte aqui da guitarra e fazer a instalação de um bloco de madeira novo aqui, eu acredito que ele ficou com um friozinho na barriga, mas ainda assim confiou e me autorizou a fazer o serviço. Espero ter atingido a excelência que ele esperava. Curtiu esse vídeo? Deixa aqui embaixo seu comentário, deixa seu like. Não é inscrito no canal? Está dando muito mole, muito mole. Clica aqui embaixo, inscreva-se, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Meus amigos, no mais é isso. Agradeço a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Até a próxima. Fui!